Bom, e ontem o chefe de casa foi babado, meu amor. Foi a vez das equipes azul e amarela. A equipe azul cortou o chileiro do peixe de um jeito que não agradou os chefes. Olha só. Deu água na boca. Ficou muito bom o molho, tá? Ficou muito bom. O molho ficou, pra mim, dos melhores. Textura do peixe, apesar de ter errado o corte, tá? Mas sobressaiu ali, conseguiu ter um jogo de cintura. Pra mim ficou bom. O conjunto ficou bom, tá? Diogo. Houve problemas, sim, na execução, no corte do peixe. A gente teve que dar uma intervida, mas eu gostei muito do resultado. Parabéns. A cozinha, geralmente, ela é feita de uma série de coisas, né? As técnicas que foram ensinadas antes de vocês elaborarem o prato, ingredientes e as pessoas que fazem. Esse prato me emocionou. Quando um profissional fala do seu prato, acho que é a maior gratificação que a gente tem. Valeu a pena. Foi muito legal. A equipe também, todos estavam bem entrosados. Foi ótimo. Muito feliz. Realmente satisfeita com o resultado. Olha que lugar lindo. Que legal. Que coisa linda. Imagem maravilhosa. Super produção da CIC TV, olha. Parabéns. Parabéns, minha. Toda segunda, 7 da noite, 7, 5, né? 7, 7. E nos sábados tem a reprise também. Tem. E a equipe amarela não quis utilizar a manteiga no preparo do prato. E o chefe Diogo Sabião não adivinhou, olha só. Bravo. Bravo. Se isso aí você vai colocar sem gordura, você vai refogar? É, teoricamente sim. Mas eu nunca fiz com manteiga, entendeu? Não sei se vai alterar o sabor. Vai. Vai ficar com sabor de manteiga. Justamente. Mas pode usar a manteiga. Não, mas eu acho que acaba descaracterizando você pra ficar com gosto do tucupi, entendeu? E se você colocar óleo, não descaracteriza? Não fica gosto de óleo? Eu acho que óleo de sódio, por exemplo, faz não tem sabor, né? Dentro da manteiga. É, óleo realmente não tem sabor nenhum. Por isso que eu não uso óleo quando eu cozinho, só manteiga. Entendi. Aí você vai refogar sem gordura nenhuma os... O tempero? É, teoricamente sim. Vai queimar, quer a manteiga? Não. O limão e o peixe que a gente vai fazer agora lá. Acendei? Vai soltar? Tem mais limão, tem mais limão. Vocês acham que eu devo colocar a manteiga pra refogar as coisas do tucupi? O que vocês acham? Coloca, coloca um pouquinho. É só um... É porque eu nunca fiz com manteiga, então... Não é dica de nada. Faz o teu feeling, o teu feeling. Eu quero ver o que você faz. Tem umas coisas que nem, sei lá, açaí, que pode ser umas coisas, sei lá, amazônicas, que quando você coloca algum determinado ingrediente, você acaba alterando o sabor daquele... Do ingrediente principal, que no caso, que eu acho que o que tinha que aparecer era o tucupi. Você coloca uma pimenta de cheiro, uma... Um coentro, alguma coisa que vai dar um gosto, mas, historicamente, o que precisa ser notado no prato é o tucupi. E o meu medo em relação à manteiga foi justamente esse. E a manteiga altera. Aí, muito legal, tá aí o nosso chefe de casa toda segunda-feira. Eita! E quem continua na disputa são as equipes verde, amarelo e azul. Já a equipe vermelha disse adeus ao reality. Olha aí. Ah, não? Ah, tá. Então, tá aí, olha, só lembrando... Isso é só pra dar tchau. Tchau pra equipe vermelha. Bom, em segunda-feira tem a segunda fase, onde os cozinheiros irão preparar os pratos na casa deles. Aí vai ter confronto. E quem sair vem cozinhar aqui pra gente na quinta. Que legal, né? Olha que legal, hein? É só acompanhar aí a evolução da segunda temporada do Chefe de Casa. O primeiro reality show do Estádio Rondônia. O primeiro e o único, né, que tá no ar aí. Verdade. E ontem teve a formação da roça na fazenda Nova Chance, que foi babado, gente. O fazendeiro Nain indicou o Yuri e o veintagagamano. Esse Nain tá louco. Já o mais votado foi o Dinei, que escolheu o Marcos pra sentar no banquinho. E hoje tem a prova do fazendeiro pra quem vai sua torcida. Pra quem vai sua torcida. Eu, pra quem você torce. Quem que tá na prova do fazendeiro? Tá o Dinei, o Marcos e o Yuri. Dinei, o Marcos e o Yuri. Coloca o VT que eu vou dar uma pensada aqui. Depois na volta eu opino. Tá certo. Tá, eu... O seguinte, o Dinei, como ele fez pipi, no lugar errado, mas porque tava sonâmbulo, o Marcos também fez, só que ele... Aí, eles fizeram no mesmo momento. Aí eles levaram punição. Só que o Dinei assumiu, pensou que... Ele falou, acho que pode ter sido eu. O Marcos também é sonâmbulo? Não, o Marcos ele fez propositalmente no balde. E aí ele não assumiu. Aí o Dinei chamou ele pra roça por isso. Porque ele também levou... Eles levaram punição por causa dele também. E ele não assumiu. Ficou fingindo, dando uma de Sonciane. E o Dinei é brinquento, o Dinei não... Não, 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 ele é frouxo. Ele fala só por trás. É fofoqueiro. O Dinei? Fofoqueiro que dói, fofoqueira. Aí ele fala que ele vai, que ele vai acontecer, que ele vai fazer, que quando chega na hora ele... Homem fofoqueiro, eu vou te contar um negócio. É que é isso. Olha só, olha só. O clima esquentou na votação. Quem me indicou? São os caras que eu mais brinquei. Não fez a gente, você brinquei. Posso falar? E três peões foram indicados. Mas de agora, acho que eu quero saber a forma. Chegou a hora do contra-ataque. Que é uma linda sobrevivência. Tem a prova do fazendeiro. Quem vencer, sai da roça direto pro comando. O meu aqui, vou esquecer, galera. Ao vivo, terça, dez e meia da noite. A Fazenda, nova chance. Tá, esse Marcos é outro surtado aí. Ele e o Nayon tem que surtar igual os loucos. Eu tô torcendo pro... O Dinei é um porre, é fofoqueiro, é falso. Porém, ele é engraçado. O Yuri não pede nem cheiro, então deixa ele lá. Agora o Marcos surtou com a minerata igual um perturbado. Não. Quero que o Marcos saia, então. Dinei, por enquanto, fica. Viu, Dinei? Por enquanto. Mas depois eu quero que o senhor rode. É que ele é engraçado, cara. Quando ele bebe, não tem pra ninguém. Eu choro que eu morro de rir. Muito engraçado. Agora eu quero que o Marcos saia. Vaza, Marcos. O Marcos é o rolinho lá da Emily, né? É. A sua amicíssima. Surtado. Não, Deus me enriquei. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Hoje não tem aposta, né? Não tem. Eu aposto no Dinei e no Yuri. Tudo no Marcos, ponto. Fechou. Aí só falta o Marcos ganhar. Aí, Brasil, é muita falta de pão. Não é possível. Não, não é possível, né? Wesley, poxa. Não, não é possível, cara. O quê? Que eu perca. E aí? Vai ter aposta? Hum? Pra fazer o quê? Não sei. O pessoal não mandou no WhatsApp? O nosso, Sérgio Sérgio, nós temos mandado desafio, né? Dançar ragatanga, então. Pode ser? Não é negócio de dançar. Não, tem que ser. Manda a sugestão aí no WhatsApp. Manda aí. Nós, nós temos dois, dois. Dependendo da sugestão de vocês, pra prova, pra prenda, a gente fecha a aposta. Tá bom, eu torço pro Yuri e pro Dinei. Não, você vai torcer pra um só. Você não é duas, você é uma. Você tem que ser gulosa. Acabou o quadro. Tá bom, então vamos decidir se tu torce com o Marcos, então. Até o final do programa a gente decide. Ah, tá bom. Depende das sugestões no WhatsApp, viu, gente? É, manda aí, sugestão. 99972-1100. Fecha aqui. Quem perder tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Aqui no programa. Você é quem fala, aqui o final. Você decide. Você decide. Você decide. Eu não torço com o Marcos, eu não torço com o meu recurso. É, 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 é. Eu não tô torcendo pro Yuri e pro Dinei. Pronto. Você vai torcer pra um só, não pode torcer pra dois.